Eu vou fazer uma resenha sobre essa churrasqueira, ó, grill agrado, ela é portátil, ela é de mesa, tá? Churrasco sem fumaça e sem carvão e sem gás, ó. Mostrar como que ela é, ó, o estado dela, ó, tá vendo? Essa churrasqueira, ó, ela tem, ó, essa grade aqui, o que acontece? Você pode, ó, tem aqui, ó, as alturas dela, aqui é mais alto, ó, aqui é menos, aqui é mais baixo, tá vendo? Aqui é mais baixo, ó, bom que sai tudo pra você limpar, aqui, aqui, sai, ó, bandeja, tô abrindo agora, deixa eu ver aqui, ó, sai tudo, ó, como que é? Muito fácil de limpar, tá vendo? Ó, ó. Quem, é, já usou ela, falou que ela é aquece muito rápido e assa também muito rápido, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, ó. Ela, aqui, ó, 127 watts, ó. Ó, 1800 watts, tá vendo? Não gasta, não gasta, pessoas que tem ela, que já usou, eu vou usar, se eu usar, eu volto, depois que eu usar, eu volto, falar sobre ela. Me disse que ela aquece muito rápido, ela, o churrasco, com 30, 40 minutos já está pronto, não faz. Mas, o mais interessante, que serve pra você usar em apartamento, tá? Pra você usar em um lugar que não pode fazer fumaça, se não precisar de carvão, tá? E, como eu falei, ela tem essa riguragem e gasta menos que um chuveiro. Pessoas que tem, já usou, falam que gasta menos que o chuveiro, né? Ainda não usei. Então, você pode botar, quando começar, você pode colocar na temperatura mais alta e depois você passa pra temperatura mais baixa. Aqui, ó, aqui, você tem que colocar, você coloca água aqui dentro. Água também ajuda, acho que esse churrasquinho fica bem suplemento, ó. Bem assim, bom que você desmonta ela toda, pra limpar, não tem como ela ficar suja, porque é fácil de limpar, tá bom? Ó, tomada dela, o fio super grosso, muito bom também. Aí ela vem. Vem com isso aqui, que você pode tirar fácil, pra limpar, como eu já falei, desmonta toda, muito fácil. O tamanho bom, você pode colocar ela numa mesa, tá vendo? Ah, tá, eu vou falar sobre o preço. Essa custou R$160,00. Aí depende do lugar que você mora. Bom. Depois eu posso voltar falando mais sobre ela. Depois que eu usar, aí eu posso falar mais sobre ela. Eu só tô fazendo uma resenha, mostrando. Achei o design dela bem bonito, achei ela bem bonita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Como eu falei, esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Bom. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até o próximo.